Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, e dessa vez, mano, eu vou lá pegar o bolo de café no chalé, tá galera? A gente já tinha ido lá, né, pra pegar o balde cuju, só que acabou que eu esqueci de pegar o bolo de café, né? Pra que o café é importante aqui no jogo? Pra você baixar a fadiga, tá? O cansaço do personagem, né? Então, existe uma forma aqui de você até ir pra cidade sem depender de carro ou sem depender da moto, tá galera? Que é pelo barco, né? Que é com o barco. Então, a gente vai fazer isso agora, beleza galera? Vamos pegar aqui a motinha, porque a motinha a gente vai botar no barco e a gente vai usar ela pra andar lá na cidade, né? Pra poder ir lá no mercadinho do Teimo, né galera? Então, vamos ligar aqui a moto. Beleza. Se a sua moto não ligar, tem um... Isso aqui, ó. É... Liga o... Aperta esse negocinho aqui, tá galera? Se você estiver ligando ela pela primeira vez, abre aqui o... Essa valvulinha aqui, eu não sei o que é esse negócio, é o tanque de combustível. É algo assim, mas abre que aí a sua moto vai ligar, beleza? Aí você sobe o pezinho aqui e aqui você liga a moto, ó. Beleza? E tá chovendo muito ainda aqui, galera. E aqui você desliga a moto, ó. Tá chovendo muito ainda, galera. Como no vídeo passado, a tempestade ainda não passou. Já tem um bom tempo aqui que eu tô jogando. E não passou, mas tô esperando passar pra gente poder contabilizar o prejuízo ali dos fusíveis, né? Porque quando chove assim, os fusíveis tudo estraga ali, mano. Tudo não, né? Mas uma boa parte ali estraga. Ó, aqui no barco a gente fica nessa posição aqui, aperta Enter, né? E aqui a gente pode ligar. Tem vezes que ele liga rápido, tem vezes que demora. É... É no tempo dele. Ó, aí parece que não vai ligar, ó. Olha só. Agora foi. Bora, bora, bora. Aí a gente vai pegar o barco. O barco não, a gente vai pegar a motinha aqui, ó. Deixa o barco parar. Beleza. Aí eu vou ficar segurando a motinha assim, tá vendo? Pronto. Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui de novo. Não dá. Vou dar. Dá sim. Aí eu pego ela aqui, ó. Eu já falei. E sempre falo, né? Por que que eu pego a moto assim no barco? Toda vez que eu faço um... Na verdade, fiz poucas vezes, né? Precisei andar de barco aqui no jogo. Mas quando eu ando, eu gosto de falar. Eu pego... Eu seguro a moto assim, galera. Porque quando você faz isso, o barco... O jogo, ele entende que você não tá carregando nada no barco. Agora, se você deixar solta aqui a moto, o jogo vai entender como se fosse um peso no barco. E vai ficar... O barco vai ficar mais difícil de pilotar, entendeu, galera? Então, o que que a gente vai fazer, ó? A gente vai primeiro na cidade, que é só a gente ir reto aqui, ó. Tá vendo lá? Daqui a gente consegue ver a cidade. A gente vai na cidade. Vamos no Teimon. Compramos o café. Daí a gente vem no chalé. Que o chalé aqui, ó. Tá vendo o pezinho da moto aqui, ó? O chalé fica ali. Naquela ilha, tá? Pra quem não sabe, pra quem não conhece. E é ali que fica o bula de café e a xícara, tá? Nossa, ó a tempestade que tá, mano. Toma cuidado pra você não jogar a moto num rio, tá, galera? Quando você tiver assim, ó. Porque se você apertar, clicar com o esquerdo, a motinha cai no rio. Se por um acaso acontecer isso aí com você, toda vez que você perde alguma coisa no jogo, existe um programa chamado MSC Editor. Que com ele você consegue recuperar itens perdidos aí no jogo, tá, galera? Porque assim, o jogo ele tá em desenvolvimento. Então, pode acontecer de alguma coisa te prejudicar. Então esse programa é justamente pra compensar isso. Entendeu, galera? Vambora, vambora. E essa aqui é a forma mais segura também de você ir pra cidade, tá, galera? Talvez até a forma mais rápida. Isso aqui é indicado pra quem? Quando você estiver iniciando o jogo, isso aqui é indicado pra você que tá vindo pela primeira vez na cidade. Fazer o que eu tô fazendo, tá? Você vai pra cidade dessa forma aqui. Chegando na cidade, você já compra um galão de gasolina a dois tempos. Que aí você... Você coloca na motinha. Sobrando alguma coisa, você coloca no barco. Tá, mas o barco a princípio não precisa, assim. Você consegue ir e voltar, sei lá, três vezes, duas vezes. Eu sei que duas vezes é garantido que você vem e volta na cidade com barco. Com a gasolina que vem já no jogo, né? Quando você inicia o save. Agora, é melhor você abastecer a motinha, né? A motinha você acaba usando ela mais até do que o barco, né? Pelo menos, no meu caso, da forma que eu jogo, né? Ó, tamo chegando aqui na cidade. Ali é a igreja. E é isso, mano. Tamo chegando aqui. A gente vai lá no Teibon. Eu não sei se ele tá aberto, não sei que hora que é. Eu acredito que seja muito cedo ainda pra ele tá aberto. Mas, qualquer coisa, eu vou ensinar pra vocês como que você adianta uma hora, né? Como que você adianta hora aqui no jogo, tá? Aproveitar e ensino já, mano. É bom que não é trapassa nem nada. Você apenas salva o jogo e volta. Ele vai avançar uma hora. Ah, não deu hora ainda. Tá fechado. Aí você salva e volta. Aí avança mais uma hora. Beleza? Cada vez que você salva o jogo, ele avança uma hora. Beleza? Aí, galera. Chegamos. Aí você vem aqui, ó. Clica com o direito. Deixa no meio. Aperta o botãozinho vermelho, ó. Quando você aperta com o direito aqui, ele vem pra cá. Isso aqui é a ré. Apertou com o esquerdo. Aqui é o meio. Isso aqui é a neutra, tá? Apertou de novo com o esquerdo. Essa aqui seria a primeira marcha, tá? Só tem duas marchas do barco. Aqui é a primeira que vai pra frente, né? E a ré. E a neutra, né? Que é a do meio. Só isso. Beleza? Vambora, vambora. Ué, pensei que eu tinha... Subi na moto, pô. Subiu, subi, né? Só no santeio, né? Vambora. Nossa, mano. Tá nublado. Parece que tá de noite, velho. Parece que tá de noite. Ó, já tem um tempinho que eu não vi um de moto aqui. Com... Com... Pra cidade, mano. Ó os doidos aí. Beleza, galera. Tá fechado o tema, mano. Cadê ele? Já tá aí, ó. Já, já ele abre. Vamos ver que hora que é aqui, galera. Ó o doido carro verde, passando aí, ó. Dá pra pegar carona com ele, tá? Se você não sabe, dá pra pegar, beleza? Deixa eu ver a hora ali. Ih, não dá nem pra ver a hora por aqui, mano. Ué, mano. Oxe, por que que não tá aberto? Caramba, que estranho, mano. Meio de tanto ali não tá aberto o tema? Como assim? Será algum... Algum problema? Vamos salvar e voltar aqui. Ou será que eu vi errado no relógio? Ó, toda vez que você salva e volta, ele avança uma hora. Como eu falei pra vocês, quando a gente tava indo, né? Beleza. Vamos lá. Tem inspeção ali. Se a inspeção tá aberta, é porque, mano, é pra tá aberto o tema, velho. Por que que não tá aberto? Ah, não. Eu vi errado, pô. Ah, agora sim, pô. Eu tinha visto alguma coisa errada aqui, mano. Nesse relógio aqui. Impressão que tava aqui, tipo, mais de meio dia, sabe? Estranho, mano. Beleza. Ó. O que que a gente veio comprar aqui mesmo? Café, né? Olha, rapaz. Tem mais garrafa ali, galera. Açúcar. Vamos levar açúcar, né? Vamos levar mais uns... Vamos levar pilha também? Vamos levar pilha. Levar uma caixinha dessa aqui também. Ó aqui o café aqui, ó. Leva uns cinco desse aqui. E beleza. Quanto que dá essa conta aí, mano? Tá. Beleza. Chips. Vamos levar uns dois desse aqui. Trezentos e onze aí, de conta. Ainda bem que tudo foi aí. Ah, levar uma caixinha de vela também, né, galera? Levar uma caixinha de vela. Só que eu acho que não vai mais entrar dentro da sacola, eu acho. Deixa eu ver. Vai dropar outra sacola. Aí, falei, mano. Pô, agora vou ter que levar duas sacolas agora, velho. Vai ser duas. Mas... Na motinha vai ser o osso. Calma aí. Tem que fazer um rolê aqui, viu, mano? Fazer um rolê brabo aqui, mano. Beleza. Ó, a gente tem que subir na moto. Subir aqui na moto. Aí a gente vai colocar isso... Aqui em cima, ó. Coloca aqui em cima. Não foi. Não foi dessa vez. Tá, agora foi. Beleza. Aí a gente vai pegar essa daqui. Mas primeiro a gente precisa ligar a moto, né? Ligar aqui a moto. Mano, é um rolê danado isso aqui, velho. Agora vai dar certo. Aí, ó. Tem que botar na gradinha, tá, galera? Na garupa. Na gradzinha. Se não for na gradzinha, cai. Beleza. Agora a gente vai... Voltar, mano. Passar no chalé, né? Vamos passar no chalé. Pra pegar o bolo e ir lá de café, né? Beleza, galera. Olha só. Coloca aí. Coloca isso aqui também. Já vira o barco. Aperta a J aí, ó. Aponta o barco aqui pra onde você vai. Já facilita em sua vida. E... Vamos... Subir no barco. Aí, ó. Subir aqui no barco. Beleza. E ligar o barco. Bora. Agora a gente vai passar no chalé. Pra pegar lá o café, né? A cafeteira. Cafeteira e a xícara. Não pode esquecer da xícara, tá, galera? Da canequinha. Se tu esquecer da caneca... Vai ter viagem perdida, mano. Você precisa da caneca. Tá. Tá. E tá passando a tempestade, mano. Olha, ó. Tá passando. Ainda bem, velho. Ainda bem, mano. Agora a gente vai contabilizar o prejuízo lá, né? Colocar uns fusíveis lá, né? Pode colocar o telefone no gancho de novo, né? Esperar o pessoal ligar. Porque o serviço da fossa eu não queria fazer. Mas vou ter que fazer, mano. Eu vou ter que fazer o serviço. Não tem jeito. O problema é que cada fossa... Tu ganha só 1.200. E pra você descarregar o caminhão na usina... É meio paulada, mano. Aí é complicado, né? Eu gostava como era antigamente, mano. Que tu... Que você... Podia despejar em qualquer lugar. Inclusive, tem uma missão que a gente faz, galera. Que é a missão de despejar... Esgoto lá na porta da inspeção. Eu vou fazer essa missão, mano. Eu vou fazer essa missão... Pra ver o que que a gente ganha. O que que acontece. Eu só não quero ter que pagar a multa, né? A melhor pessoa é pagar a multa, cara. E preso. Por causa disso. Beleza. Estamos chegando aqui, ó. Beleza, galera. Não vou nem desligar o barco, mano. Não vou nem desligar o barco. É uma canseira pra ligar esse barco, né? Então, aqui é o chalé, mano. Pra quem não conhece, ó. Temos aqui, ó. Tem um machadinho ali. Tem um... Você beber água aqui, ó. Inclusive, beber água ali. Que eu tô com sede ali, né? Olha lá. Olha como é que tá a sede lá. Dar uma bombeada aqui. E vamos beber água, mano. Tirar o joelho aqui, né? Aproveitar. A armadilha aí, galera. A armadilha de peixe. Beleza. E a caneca. O barco tá cheio de coisa, mano. O barco tá lotado, mano. Ó, aqui tem também uma câmera, galera, ó. Tem uma câmera fotográfica ali. A câmera é boa pra você brincar de caça-fantasma, mano. Eita! Quase que caiu no lago a... Meu Deus! O cara vai subir na moto aqui dentro do barco, velho. É isso mesmo. Beleza. Vambora. Amar lá. Bora. Pronto, galera. É só nós ir pra casa. E pra fazer o café, é tranquilo, mano. É só você encher o bule. Com água. Aí você coloca o café. Deixa lá no fogão. Até apitar, mano. Quando apitar, pronto. O café tá pronto. É só eu beber. Beleza? E aqui rapidão nós chegamos, ó. Eu acho que é mais rápido e mais seguro você vir pra cidade de barco, galera. O problema é você chegar lá e não ter como você locomover lá, né? Poderia deixar o caminhão perto da água ali, né? Porque aí você anda lá dentro lá com o caminhão, né? Melhor até do que ficar andando com a moto, né? Porque essa moto aqui é canseira. Depois acho que eu vou fazer isso. Deixar o caminhão estacionado lá perto do teatro, lá. Ali na beira do lago, ali. Estamos chegando, mano. Calma que eu vou ensinar vocês como que faz o café, mano. Eu fiz uma vez na minha vida, galera. Eu acho que foi até em live que eu fiz. Mas não é difícil, não. Eu acho que não é difícil, mano. É coisa simples. Eu acho que eu vim embora lá, ó. Temporal. Eu vou ter que pegar a van, mano. Pra buscar essas coisas, porque é muita coisa, mano. É muita coisa. Não vai dar pra levar com a moto, não. Eu vou ter que ir lá pegar a van. Coloca as coisas nela. Daí nós volta. Aí, pessoal. Tamo chegando, mano. Tamo chegando. Tamo chegando aqui. Agora, vamos... Vamos parar, né? Colocar a moto ali com delicadeza. E é isso, mano. Uma sacola, duas... Uma sacola, duas... A canequinha. Caneca. Beleza. E a cafeteira. A caneca eu mirei aqui na sacola, porque... Senão ela vai longe, mano. Olha lá. Na sacola, ela bate e fica. Beleza, galera. Não ficou mais nada no barco, não, né? Vamos lá buscar o carro? Vamos lá. É uma tristeza subir nessa moto, velho. Sinceramente. Sinceramente. Ué. Acabou a gasolina? Não entendi, não. Será que ele diminuiu a potência da moto, mano? Será, galera? Achei estranho ali, viu? A forma como ela apagou ali. Achei bem estranho, hein? Por sinal. Aí, galera. Tá aí a motoca. Deixa eu ver o que tem aqui dentro da van. Nada. Só tem uma caixa ali de cevada. Ixi, mano. Eu tinha que ver aqui, galera. Os dandos aqui, mano. Na casa. Deixa eu ver. Olha o tanto de fusível que queimou, mano. Meu Deus, velho. Aproveitar e vou trocar, né, mano? Aproveitar e vou trocar isso aqui, mano. Ó. Desligar. Ó. Desliga. A gente aqui desenrosca. Aqui. Ó. Tá pretinho porque queimou, tá, galera? Tá pretinho porque queimou, mano. Aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Beleza. Pronto. Será que estragou alguma coisa aqui na geladeira? Deixa eu ver. Estragou não. Tá filé, mano. É isso aí, galera. Vamos lá buscar as coisas lá, mano. Ainda bem que eu olhei logo ali, né? Senão ia dar ruim. Eu tinha que fazer isso aí, galera. Senão... Senão ia dar ruim, mano. Deixa eu ver aqui o negócio. Ah. Beleza. Deixa eu ver aqui o negócio. Canequinha. E... Cafeteira. Ó, no drift, hein, mano. Aí, galera. Chegamos, mano. Finalmente chegamos aqui, mano. Beleza, mano. Agora é só colocar o bule ali, né? Colocar o bule aqui. Pegar lá a caneca também. Pegar a caneca. E top, mano. Top. GG, mano. Cafézinho é bom. É bom, vai nos ajudar, mano. Deixa eu ver aqui. Ó, temos pilha aqui. A gente comprou muita coisa, né, mano? Olha aí, ó. Tante coisa que a gente comprou aí, ó. Ok. Eu acho que aqui tá só uma coisa vela, né, do carro, né? Depois eu vou ter que trocar, porque aconteceu aquele imprevisto, né? Você que tá acompanhando as séries aí todas, sabe que eu deixei cair uma e a que caiu misturou com as velhas. Aí eu não soube... Eu não soube qual que era a nova acontecer esse fato aí. Mas beleza, pessoal. Tá aqui o bule, né? O café também tá aqui. Eu vou dar uma organizada aqui. Depois eu vou fazer um vídeo ensinando vocês como que faz o café, beleza? Então, pessoal, é isso aí. É, esse vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Deixa o seu like, se inscreve no canal. E a gente te vê no próximo vídeo, beleza? Fica tudo com Deus. Fui.